Chegamos! É isso aí! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos de volta. Aula para você, que é estudante da nossa Rede Municipal de Ensino, das turminhas do sétimo ano. Beleza? Bom, se você já acompanha as nossas transmissões aqui há bastante tempo, deve me conhecer, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento aqui estou com uma camisa cinza, que não tem estampas, por cima visto um jaleco branco atrás de mim, cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem os logomartes da Prefeitura Municipal de Feira e também da própria Secretaria de Educação de Feira, tá bom? É isso aí que a gente tem para aprender nessa aula, tá bom? De tudo que está escrito ali na tela, vamos destacar essa coisinha aqui da proporcionalidade, tá bom? Então o que a gente tem para aprender nessa aula tem a ver com isso aí. Mas antes de a gente começar, né, já com o tema, eu gostaria de trazer aqui para você uma história de inspiração, certo? Uma história que envolve uma personagem incrível, tá? E eu espero que essa história te motive a nunca desistir, independente, né, de quem você seja, da cor da sua pele, da sua raça, porque, né, os objetivos estão aí para serem alcançados, tá bom? Então essa história começa, né, a partir dessa logomarca aqui, tá? Que logomarca é essa? Você conhece essa logomarca, né? Um círculo azul com algumas estrelinhas dentro, dentro do círculo escrito NASA, N-A-S-A, né? E tem ali um detalhe em vermelho. Que logomarca é essa? Bom, e essa pessoa aqui, será que você conhece? E ali tem uma imagem que está em preto e branco, né, de uma senhora, né, que usa óculos? Mas que pessoa é essa? Ou melhor, o que é que tem a ver a logomarca com essa pessoa que acabou de aparecer aqui na tela, né? Acontece que as histórias se convergem, né? Essa pessoa, essa mulher fez parte da história, né, da agência que tem essa logomarca, tá? Essa logomarca é bastante conhecida, a gente certamente já ouviu ou já viu ela em filmes aí produzidos lá nos Estados Unidos, porque é, né, a logomarca da agência de administração nacional de aeronáutica e espaço, né? A famosa agência aeroespacial lá dos Estados Unidos, né, que se dedica, né, a tratar de assuntos além do nosso planeta Terra, né? E a pessoa é a Catherine Johnson, tá bom? Ela fez parte, né, ela foi uma funcionária da NASA e a história dela começa, né, exatamente ao dia 26 de agosto de 1918, quando ela nasce lá nos Estados Unidos, né? Aos 14 aninhos ela já tá ali fazendo o ensino médio, no ano ano de 1939, ela se torna a primeira negra, tá? A se formar na Universidade da Virgínia Ocidental, que é uma universidade lá nos Estados Unidos, e aqui a gente já dá destaque, né? A primeira negra a se formar nessa universidade, tá? E no ano de 1953, 1953, ela chega para trabalhar na NASA, nessa agência, né, de assuntos espaciais, e ela trabalha lá, desenvolvendo, né, várias coisas ao lado de engenheiros, tá bom? Ela é uma cientista, ela foi, aliás, uma cientista, uma cientista que se dedicou a estudar matemática, e uma das funções dela dentro da NASA era fazer os cálculos, né, que, é, cálculos que precisavam ser feitos para enviar sondas, né, ou foguetes lá para o espaço. Então, qual é o destaque aqui, qual é a inspiração? Uma mulher negra fazendo ciência na maior instituição de assuntos aéreos espaciais do planeta, tá bom? E a história dela não acaba por aí, porque em 1962, na missão Apolo 11, né, um foguete enviado para orbitar a Terra com o astronauta John Glenn, a Kathleen Johnson, né, foi a matemática responsável, né, uma das pessoas responsáveis por fazer o cálculo, né, que fez com que esse foguete orbitasse o nosso planeta, tá bom? Então, qual é a mensagem que fica para nós aqui, tirada dessa história inspiradora da Kathleen Johnson? Não importa, né, o gênero, não importa a cor, a raça, certo? Os nossos objetivos, só quem determina se vamos alcançar ou não é nós mesmos com a nossa força de vontade, né? Olha só onde a Kathleen chegou, olha só a história construída por ela e que a história dessa mulher negra, né, ela possa também inspirar você a querer conquistar tudo aquilo que você sonha, né, que um dia possa acontecer na sua vida. Tá bom? É isso aí? Beleza? Então, dentro dessa história aí de inspiração, né, a gente vai aqui agora avançar na nossa aula para a gente entender um importante conceito, né, uma importante ideia construída, né, dentro dos estudos da matemática, tá? Se você parar para observar direitinho e olhar aí agora a sua volta, onde você estiver, tudo vai ter uma medida ou vai indicar alguma quantidade, tá? Aonde você estiver, olha a sua volta, tá? E veja que as coisas possuem medidas, tá? E podem indicar quantidades. E aí a gente vai entender os detalhes disso aqui agora, porque essa ideia da medida, essa ideia da quantidade, faz surgir um conceito que a matemática chama de grandeza. A matemática e a física também, tá? Então, grandeza ou grandezas é tudo aquilo que vai ter medidas, tá? Ou que vai indicar quantidades, certo? E isso vai ser chamado de grandeza. Então, por exemplo, velocidade. Velocidade é uma medida. Então, velocidade é uma grandeza. A sua massa corporal, a sua massa corporal é uma medida. Se é medida, a sua massa corporal vai ser chamada de grandeza. A distância de um local para o outro, também é uma medida, né? Essa medida vai indicar, né? Vai ser essa medida de distância, é uma grandeza. A quantidade de pessoas que estão agora acompanhando essa aula de matemática, ó. Quantidade. Esse é o primeiro conceito que a gente vai aprender aqui nessa aula. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, se liga nessa situação aqui. Essa situação, né? A gente vai ler. E eu já quero que você leia essa situação procurando as grandezas, tá? Olha só. Dos 38 jogos de um campeonato, um time de futebol venceu 33 deles. Vamos usar uma notação para determinar o aproveitamento desse time, tá bom? Mas antes de pensar nessa notação, eu quero saber de você onde é que estão as grandezas aí. O que é que indica a medida? O que é que indica a quantidade nessa situação? Né? E você já está vendo destacado ali, um em vermelho e outro em verde, tá? A quantidade de jogos que o time fez nesse campeonato, que foram 38, é uma grandeza. E os 33 jogos que esse time venceu é uma quantidade também, é outra grandeza. Tá bom? Tá? Então, temos aí identificadas as duas grandezas. Certo? E aí eu quero saber qual foi o aproveitamento desse time no campeonato. Né? Dos 33 jogos, 33 foram vencidos, porque tem uma forma especial, uma forma particular de a gente escrever esse aproveitamento e é uma forma que você já deve conhecer por ser um estudante, uma estudante do sétimo ano, que é escrever uma fração, né? E aí, ó, na fração a gente considera o total, tá? Que foram 38 jogos e a parte, a parte do total e a parte do total que a gente está falando foi a quantidade de jogos vencidos. Então, quando a gente monta a fração, embaixo aparece o total, que no caso é 38, e desses 38 lá em cima vem a parte de jogos vencidos, que no caso foi 33, tá? Só que quando a gente monta essa fração, que representa o aproveitamento desse time, tem uma ideia de comparação. A gente está comparando a quantidade de jogos vencidos com o total de jogos, tá? Então, quando a gente escreve essa fração, que dá uma ideia de comparação, tá? O nome disso a matemática vai chamar de razão. Então, para a gente escrever o aproveitamento daquele time, a gente está usando uma razão, que é fazer uma comparação através da notação de fração, como está aqui, tá bom? Então, essa é outra coisa que a gente precisa compreender, além de grandezas, certo? E para a gente montar uma razão, a gente precisa, sim, ter valores relacionados às grandezas. Beleza? Tranquilo? Bacana? Deu para entender direitinho? Então, vamos lá. Olha só. Vamos organizar aqui agora o pensamento, tá? Do que a gente falou agora sobre essa coisa da razão. A razão está por trás dela, a ideia de comparação, e essa comparação acontece com grandezas. E a forma de a gente escrever essa comparação é usando a fração, tá bom? Essa é a forma mais comum. Mas a gente precisa lembrar que de uma fração a gente pode gerar um número decimal, certo? E a partir desse número decimal, a gente também pode fazer nascer uma porcentagem. Então, o aproveitamento daquele time ali, com a razão 33 para 38, a gente pode fazer dali surgir um número decimal e fazer surgir uma porcentagem, tá? Então, como é que a gente faz isso? Olha só. A razão a gente já sabe como escrever. A gente lê assim, ó, 33 para 38. Essa é a razão. Estamos aqui comparando, né? Essas quantidades através da fração. Mas se eu quero um número decimal para essa razão, é só pegar esse número de cima e dividir pelo de baixo, tá? Então, fazendo 33 dividido por 38, a gente encontra aproximadamente 0,87. Então, você pode até pegar uma calculadora, pode ser a calculadora do celular, e fazer essa continha, tá bom? Dá um número próximo de 0,87. Aí, esse 0,87, se a gente quiser encontrar a porcentagem, é só pegar ele e multiplicar por 100. E aí, quando a gente multiplicar, vai dar 87, como vai indicar a porcentagem, 87%, tá bom? Ou seja, em porcentagem, o aproveitamento desse time, da quantidade de jogos que ele venceu, foi de 87%. Você também pode fazer na calculadora, tá? 0,87 vezes 100, e você vai ver que vai dar 87. Tranquilo? Beleza? Bom, massa. Só que aí, ó, grandeza, razão, essas notações, né? A gente também precisa de tudo isso para entender um outro conceito, tá bom? Mas, sobre isso que a gente acabou de ver, eu quero te perguntar. Entendido? Sim ou não? Tá? Então, deixa a resposta para você mesmo, para você mesma. Caso você tenha dito que não, calma, porque, do que vem a partir de agora, eu vou relembrando essas coisas que a gente já falou aqui na aula. Tá bom? Beleza? Vamos fazer aquele momento de pausar, pensar e se perguntar. O quanto foi que eu entendi até agora? E aí, a gente sempre usa esses quatro parâmetros. Número 1, se você acha que entendeu pouco. Número 2, se você acha que entendeu metade. Número 3, se você acha que entendeu a maioria. Número 4, se você acha que entendeu bastante. Mas, assim, não fala assim rapidamente. Eu quero que você pense primeiro. De tudo que você foi vendo até aqui, até esse momento, o quanto foi que você conseguiu entender. Para você dar uma resposta para você mesmo, com o máximo de sinceridade que você conseguir, tá bom? Então, eu vou te dar 30 segundinhos para você pensar nisso. Obrigado. Obrigado. Prontinho, é isso aí. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai revisitando as coisas que a gente já começou a ver aqui. Certo? Além de grandeza, razão e aquelas notações, tem outro conceito muito importante. E esse conceito, a gente constrói ele quando a gente precisa verificar se duas razões são iguais. Certo? E esse conceito é muito importante quando a gente está estudando sobre grandezas. Tá bom? Então, vem comigo aqui para a gente entender isso direitinho. Olha só. Eu vou trazer para você outra situação. Certo? A gente vai ler, vai analisar onde é que está as grandezas, né? Montar razões, enfim. E aí a gente vai revisitando o que a gente já viu. Olha só que bacana. Olha essa situação aqui. Em uma sala de 30 alunos, 15 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esporte? Dos 30, 15 gostam de esporte. Mas esses 15, em forma de porcentagem, é quanto? Eu queria que você tentasse encontrar isso. dentro da sua maneira de calcular, de como você pensa em encontrar a porcentagem que representa os alunos que gostam de esporte. Beleza? Só que eu vou te dar um minutinho para você fazer isso. Um grande painel, um grande painel. Um grande painel, E aí e eu vou te dar um Bom, te dei esse tempo de um minuto, talvez tenha sido até muito, né? Eu acredito que o seu pensamento foi, professor, 30 alunos é o total, é 100%. 15 alunos é metade de 30. Então, 15 alunos vai ser metade de 100%. 50%, tá bom? É exatamente isso, um ótimo pensamento, um ótimo raciocínio. Só que eu quero pensar essa situação com os conceitos que a gente já aprendeu aqui, de grandeza e de razão, tá bom? Então, olha só. As grandezas que a gente tem nessa situação é a porcentagem, porque a porcentagem indica uma quantidade. Indicou quantidade, grandeza. E a gente tem muito claro também a quantidade de alunos. Também é uma grandeza. Então, as grandezas para essa situação é essas duas aí. E aí a gente consegue montar razões, a gente consegue fazer uma comparação, né? E aí a gente usa fração para poder representar ela. Por exemplo, se eu monto uma razão com a quantidade de alunos, né? 30 alunos, 15 gosta de esporte, tá? Aqui eu posso fazer o contrário. Eu poderia ter começado com o 15 em cima e o 30 embaixo. Não tem problema, tá? Se não é dito a ordem que você vai montar essa razão, você pode montar essa razão na ordem que você quiser, na ordem que você se sentir confortável. Então, 30 alunos, tá? 15 gosta de esporte. Só que pensa comigo na porcentagem. Esses 30 alunos, em porcentagem, acompanha a seta, vale 100%. Então, aqui eu vou montar uma razão com a porcentagem. O que é que deve ficar aqui embaixo na razão da porcentagem, ó? Então, 15 alunos, 15 alunos, vai valer quantos porcento, tá? Então, há uma forma de eu descobrir esse número. Por quê? Porque se eu for fazer assim, ó, pegar o 30 e dividir por 15 embaixo, dá quanto? 30 dividido por 15. Dá 2. Tá? Então, faz sentido que essa razão desse lado aqui, ó, também dê 2. Então, qual é o número que vem no lugar da interrogação? Para quando você fizer 100 dividido por ele, dá 2. Só pode ser o número 50, tá? Porque 100 dividido por 50 é 2. Então, tá aqui as razões, ó. A razão da quantidade de alunos, o total para a quantidade que gosta de esporte, na porcentagem, a porcentagem total e a porcentagem dos que gostam de esporte. Tá bom? Beleza? Bacana? Bom, a partir de agora, a gente constrói aquele conceito que eu falei que a gente ia construir, ó. Por quê? Veja que aquelas duas razões, né? 30 para 15 e 100 para 50, se eu for encontrar o número decimal, né? Pego de cima e divide pelo de baixo, 30 por 15 dá 2, 100 por 50 dá 2. Então, essas razões são iguais. Tá bom? E aí, ó, a gente construiu o conceito que a gente precisava construir. Quando duas razões, duas ou mais razões, são iguais, né? A gente diz que está acontecendo ali uma proporção. Tá bom? Nesse caso, está acontecendo. Essa razão 30 para 15 vai gerar o mesmo resultado que a razão 100 para 50. Então, se eu tenho essa igualdade entre as razões, aconteceu ali uma proporção. Tá? E olha que coisa interessante acontece em uma proporção. Acompanha comigo. Pego 30 aqui dessa razão e multiplica pelo 50 aqui dessa. A gente chama isso de multiplicação cruzada. Por que cruzada? Porque se eu multiplicar aqui, ó, o de cima pelo de cima é uma multiplicação direta. O de baixo pelo de baixo é uma multiplicação direta. Cruzada é quando a gente pega a parte de cima de um e multiplica pela parte de baixo do outro. Então, 30 vezes 15 e agora faz o outro. 100. Aliás, eu falei 30 vezes 15? Me desculpa. É 30 vezes 50. Cruzado, ó. 30 vezes 50. E agora, 100 vezes 15. Veja que vai gerar o mesmo resultado. Por quê? 30 vezes 50 vai dar 1.500. 15 vezes 100 também vai dar 1.500. Então, isso sempre acontece em uma proporção. O que é que sempre acontece em uma proporção? Essa multiplicação cruzada, o número de cima de uma razão multiplicado pelo número de baixo da outra razão, nos dois sentidos, aqui e aqui, essa multiplicação cruzada vai gerar resultados iguais. E essa multiplicação cruzada que gera resultados iguais é uma regra da proporção. Sempre vai acontecer isso em uma proporção. Tá bom? Então, a gente pode concluir o seguinte, para organizar o pensamento. O que é uma proporção? Rapidinho, sem pensar, igualdade entre razões. Nada mais do que isso. Falou de proporção, igualdade entre razões. Se tem uma proporção, sempre vai acontecer isso. E é por isso que a gente chama de regra. Há livros que colocam como regra da proporção ou regra da proporcionalidade. Tanto faz. Qual é a regra? A multiplicação cruzada, o de cima de uma razão multiplicado pelo de baixo da outra razão, nos dois sentidos, assim e assim, vai gerar resultados iguais. Tá? Então, tá aí o conceito de proporção, né? E essa regra, que é a regra da proporcionalidade, que é muito importante quando a gente tá fazendo esse estudo sobre a proporcionalidade entre grandezas. tá bom? Beleza? Entendido? Sim ou não? Do fundo do coração, eu espero que sim. Tá bom? faz aquele momento de parar e pensar no que você aprendeu nessa aula. tá bom? E aí eu deixo como sugestão você gravar um áudio contando o que você aprendeu. Quando você fizer isso, depois você mesmo pode ouvir o seu áudio, né? Pra relembrar aquilo que você conseguiu aprender nessa aula. Tá bom? E aí você começa a pensar onde foi fácil, onde foi difícil, onde teve dúvida ou menos dúvida. Tudo isso você tá fazendo uma avaliação de como você aprendeu aqui o tema da nossa aula. Tá bom? Essa fonte aqui é uma página na internet. Tá bom? Essa página na internet traz aquelas informações que a gente encontrou sobre aquela linda trajetória, né? Da Katarina Johnson na NASA, né? Mulher negra, cientista, matemática, né? Que fez história, né? Uma história que nos motiva também a gente querer também fazer história independente da cor da nossa pele, do nosso gênero, da nossa raça e por aí vai. Tá bom? Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Não esquece, a gente sempre vai lembrar isso. matemática nunca foi problema, tá bom? Matemática sempre foi solução. É isso aí. Valeu, até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Legenda Adriana Zanotto